Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser novamente sobre a brush pen. Eu tenho desses dois tipos aqui. Se você não sabe, aqui no canal eu já tenho um vídeo fazendo uma resenha sobre esse pincel, falando meus pontos de vista. Pra quem quer começar a usar, ou pra quem já trabalha há muito tempo com tinta, nanquinha, essas coisas, quer usar, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou ensinar como é que você usa ela de várias formas. Eu tinha olhado pelo canal e eu vi que esse vídeo não tinha. Eu falei, interessante, vamos fazer. Porque por mais que muita gente esteja tentando entender como é que funciona esse material, saber se é legal de comprar ou não, existe também a possibilidade de entender como é que ele funciona e de ver outras maneiras pra usar, certo? Então tá, esse aqui eu comprei, né, separado da Pentel. E esse aqui veio quando eu comprei o estojo da Sakura Koi. Que é uma aquarela escolar. Lembrando que, geralmente, a gente costuma abrir, né, pra cá, nesse sentido, aqui no Brasil. Como são materiais japoneses, eles abrem. Ao contrário, é sempre pra cá. E é assim que você desenrosca o pincel. Por que que esse pincel chama descartável? Porque você pode colocar qualquer coisa líquida dentro do cartuchinho dele e quando acabar você reestoca. Então chama descartável. A galera que costuma usar bastante o brush pen é o povo da aquarela, que é aquarela qualquer coisa, né, e também da galera que faz lettering. Por quê? A galera do lettering gosta de usar a Ecoline ou Aqualine aqui dentro, que é a aquarela líquida, que facilita muito nos processos que eles usam. E você vai economizar muito mais material do que usar a própria aquarela, ter que misturar, etc, etc. Eu vou mostrar pra vocês também, tá? Então ele é multifuncional, você pode usar por várias coisas. Só que você vai ter sempre que limpar bem a sua caneta, tanto em relação à carga quanto em relação às cerdas. Pra ela não ficar suja e ficar sempre com alguma coisinha de tinta grudada na cerdas. Isso vai manchar da próxima vez que você for usar e fazer algum trabalho, certo? Ótimo! O que que você vai fazer aqui? Você vai abrir o pincel. E aí você vai deixar a boquinha dele pra cima. O que você pode fazer é apertar pra quando você for colocar água, ele sugar a água mais fácil. Ou você abre um filetinho só de água da torneira pra colocar aqui. Pronto, encheu. E aí é só você rosquear aqui de novo. Eu nunca acerto o sentido desse negócio. E aí você consegue já aquarelar, se for uma aquarela de pastilha de bisnaga. Porque a água tá aqui dentro, vou mostrar como é que a gente usa. Esse aqui é o sketchbook que eu tô usando atualmente pra aquarela, junto com as coisas do curso de aquarela que eu montei. E aí tem alguns restinhos que eu consigo usar aqui no fundo. Então é o seguinte, você vai pegar o seu estojo de aquarela. Eu vou escolher uma cor aleatória pra poder usar aqui. Como eu já tenho água dentro do pincel, aqui dentro, eu não preciso de um copo d'água. Como a tinta tá seca, eu preciso dela molhada pra poder funcionar. Eu vou apertar aqui o pincel pra sair água na cerda e poder pegar a tinta. Então eu vou pegar essa roxa aqui. Vai começar a pingar. Ó, tá vendo ali? Tá pingando a água do pincel. Então, eu já posso colocar a cerda, misturar a tinta e eu já tenho a tinta aqui. E aí eu posso passar aqui no sketchbook. Se eu quero clarear mais, é só apertar mais que vai sair mais água. É igual o processo que a gente já conhece da aquarela, certo? E aí você consegue aquarelar com o pincel com a água aqui. Você quer misturar a outra tinta? Vamos limpar o pincel. Aperta aqui pra sair água. No espaço do godê que tá limpo. Que não tem tinta nenhuma pra você misturar com o pincel. Pra você lavar o pincel aqui. Daí você pega um paninho pra poder limpar o pincel. E aí você limpa aqui. Pra tirar o excesso de tinta, às vezes de água. Você pode até apertar também. Pra sair um pouco de água e tentar limpar isso no paninho. Ah, eu quero misturar com outra tinta. Vai de novo o processo na pastilha. Tô fazendo com laranja agora. E aí você pega da pastilha com a cerda molhada. E aí você consegue novamente fazer aquela mistura. E aí eu apertei o pincel pra sair mais água pra fazer o degradê. Como eu também posso tentar misturar os dois aqui. Só de apertar o pincel que vai sair água. E aí você vai fazendo isso durante a pintura. Isso também funciona pra quem gosta de usar tinta de bisnaga. E a tinta da bisnaga tá no godê com o trampo. É a mesma coisa. Tem muitas tintas aqui da pastilha. Que elas foram recarregadas com tinta de bisnaga. Então é a mesma coisa. Você molha a cerda do pincel apertando aqui pra água descer. Molha o pincel ali com água junto com a tinta. Mistura um pouco pra tinta sair ali da bisnaga. Ou da pastilha. E aí você já consegue trabalhar com ela ali no sketchbook. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí no comentário, tá bom? Agora a gente vai pro outro jeito de usar este brush pen. Bom, lembra? Quem viu aqui o vídeo que eu fiz aí no YouTube. Vou deixar o link do card aí em cima. Que eu falei já sobre tinta líquida. Que é a Ecoline. Como também a Aqualine. Eu fiz uma análise de várias tintas Ecolines. De como que ela é transparente ou não. Se ela é grossa. Se dá pra fazer várias camadas e tudo mais. Vou deixar o vídeo aí em cima. E como eu tinha mencionado antes. Você também consegue usar a Ecoline. Ou a Aqualine. Que são a tinta líquida. Junto com o nosso brush pen. Que a galera de lettering costuma usar bastante. Porque facilita muito mais o processo pra eles. Pra você não ter que comprar um estojo. Uma pastilha. Ou uma bisnaga. Mais um pincel. Pra fazer tudo que eles precisam. É só eles comprarem uma tinta líquida. E um brush pen. Que tá tudo resolvido. Facilita muito mais o processo. E você economiza muito mais. Então eu sempre digo. Se você vai trabalhar com aquarela. Tente entender os materiais. Para qual a finalidade que você realmente precisa. E aí você pode encontrar materiais que tenham esse custo-benefício. Que vai facilitar todo o seu processo. Enfim. Eu vou falar pra vocês colocarem essa Ecoline aqui dentro. Como eu vou mexer só um pouco. Eu vou tentar colocar talvez uns dois dedos só de tinta. E como a Ecoline é uma tinta líquida. Que mancha até a sua alma. Eu vou falar pra você fazer isso na pia. Mas no caso. Eu vou usar essa toalha. E vou tentar fazer o malabarismo tudo aqui em cima. Existe a possibilidade. Tem muitas tintas líquidas. Principalmente da Ecoline. Que tá vindo com uma embalagem nova. Que vem de conta gotas. Só que como eu não tenho ela disponível aqui. Eu vou tentar fazer igual. Na técnica né. Dentro da estrutura do conta gotas. Eu vou apertar ela aqui dentro do potinho. E ela vai sugar um pouco de tinta. Pode correr o risco de fazer um pouco de sujeira. Mas a gente tenta. Então eu vou virar um pouco aqui do vidrinho. E vou colocar mais ou menos até aqui. Dentro do vidro. Pra não fazer tanta lambança. E vou de novo apertar. E tentar sugar um pouco da tinta. Pronto. A tinta já entrou aqui. Dá pra ver um pouquinho. E é a tinta pura. Tá. Não precisa misturar com água. Porque ela própria. Já é diluída em água. Então isso já facilita todo o processo. Você pode misturar um pouco de água aqui. Só que você vai estar simplesmente. Clareando mais ainda a cor. Então não tem necessidade. Eu tô fazendo em cima da toalha. Pra evitar futuras sujeiradas. Porque isso aqui suje até a alma. Tampa. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aquarelando. No papel. Se você for a galera do Lettering. Que vai escrever alguma coisa. Só de uma única cor. Sem fazer nenhum degradê. Você vai conseguir trabalhar com esse pincel. Só de apertando aqui. Mas. Se por acaso. Você quiser. Trabalhar com outras cores. E você só tá com uma cor verde aqui. Você vai precisar então. De um copinho com água. Limpa né. E aí. Você não aperta aqui. Você lava a cerda. Coloca dentro de um potinho de Ecoline. De outra cor. E depois trabalha aqui de novo. Só que você tem que lembrar de não apertar aqui. E já tá fazendo sujeira aqui de novo. Ou se você só tá aquarelando. Por pintar alguma coisa. E você quer lavar o pincel. Porque você não quer que saia toda a quantidade de tinta que tava. Você vai precisar de um copo de água limpa. Pra você limpar o pincel de novo. Então sempre tem algumas formas mais flexíveis. De trabalhar com esse pincel. De forma que você adapte pro que você precisa. Dentro do seu trabalho. Ele já tá escorrendo ali. Pro certo. Pronto. Já chegou a tinta. Cuidado com futuros vazamentos. Que pode acontecer. Viu. Eu não tô apertando ela. Enquanto eu escrevo. Só agora. Eu fiz qualquer coisa aí escrito. Pra vocês verem que dá pra fazer. Dá pra se trabalhar com a brush pen. E Ecoline. Eu tô lavando aqui o pincel. Porque eu quero. Sei lá. Misturar com outra cor. Eu vou pegar um potinho aqui da Ecoline. Que eu tenho. E vou misturar. Eu peguei esse aqui. Que é o do Arne de Sena. É um tom de marrom. Tá levemente laranjado. Mas né. Eu coloco aqui. Sem apertar o pincel. E consigo escrever nele de novo. Só que como esse. Essa cor não tá. No pincel. Eu vou ter sempre que colocar ele. Dentro do potinho. Pra poder. Pegar de novo. Mais tinta. E aí. Se por acaso. Eu quiser misturar. Os dois. Eu posso. Apertar. Enquanto aqui tá laranja. Marrom. Eu posso apertar. Que ele vai sair. A tinta verde. Aqui da. Do brush pen. Aqui ó. Já tá dando uma leve misturada ali. Então você consegue. Misturar duas cores. Uma dentro do brush. E uma fora. Você consegue criar. Maneiras de usar o material. Uma forma mais flexível. Dentro do que você precisa. Lembrando que eles criaram. Justamente. O brush pen. Pra facilitar. Pra galera do lettering. Trabalha muito com. Tinta líquida. Dentro de. Das cargas. Que existem. Literalmente. As canetas. E os marcadores. Que tem. Ponta de pincel. Que isso daqui. É uma variação. Justamente deles. Só que de uma forma. Mais manual. Mais tradicional. Que você mesmo. Coloca. E aí. Você vai criar. Uma variação de material. Dentro do mercado. Pra você poder vender mais. Então. Tá tudo isso. Incluso. Dentro desses materiais. Eu vou devolver. A tinta verde. Aqui pro tubinho. Eu não vou jogar fora. Porque ainda dá pra usar. E eu vou lavar. O pincel aqui. Na parte de cima. Que ficou sujo. Com a tinta. Então. Eu vou fazer o que? Eu vou devolver. A tinta. Eu vou lá na pia. Lavar. Com água limpa. O tubinho. E aqui. E aí. Eu vou colocar água pura. Aqui dentro. Fechar. E ficar apertando. Pra lavar também. Durante. Esse pedacinho aqui. Que fica muito. Fora de mão. Só de você jogar água pura. Que ele não limpa. Então. Você tem que apertar aqui. Pra limpar. Esse processo. Esse caminhozinho aqui. E aí. Você vai fazer isso. De novo. Também. Com a tinta Nanquim. Depois que você usar. Vai ter que lavar tudo. Como eu tô falando. Nesse processo. Eu tenho aqui. Esse vidrinho. De Nanquim. Da Thalens. Que eu vou fazer. Praticamente. A mesma coisa. Que eu fiz. Com o potinho. Da Ecoline. Eu vou abrir. Vou apertar. Pra ele sugar a tinta aqui. E vou colocar um pouquinho só. Vou colocar um pouquinho só. Eu vou colocar um pouquinho. Um pouquinho. Eu cometi um acidente de pingali do nanquim e ai só de apertar eu já consigo trabalhar e novamente eu vou devolver para o potinho nanquim que eu não usei e depois eu vou lavar na pia o que ficou na embalagem e depois deixar limpinho para nenhuma tinta secar e grudar para poder usar depois. Se você não é inscrito nesse canal se inscreve, lembra de dar o joinha que isso motiva eu fazer mais vídeos aqui para o canal e para o youtube também entender que eu existo nessa plataforma eu vou sair divulgando os meus vídeos por aí, segue o meu instagram vou deixar aqui em baixo deixe nos comentários as dúvidas que vocês tiveram e por hoje é só gente espero que vocês tenham gostado, tchau!